A restauração de afrescos de uma igreja no centro da maior cidade do país revelou uma obra original de um mestre do século XVIII, o padre Jesuíno do Monte Carmelo, um talentoso pintor e compositor de música sacra, como nos mostra o repórter Ernesto Palha. São Paulo cresceu em cima do passado, trocou memória por concreto, horizonte por edifício. Mas no meio desse paliteiro de arranha-céus, modernos ou já nem tanto, ainda se pode encontrar um pedacinho daquele passado colonial, um lugar onde ainda se pode respirar a atmosfera daquela São Paulo que não passava de uma vila com menos de 2 mil habitantes. A Capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo está aqui há quase 400 anos. Nela está sepultado o pai do bandeirante, Fernão Dias. Nestas poltronas, sentaram-se D. Pedro II e a imperatriz, Tereza Cristina. A Ordem do Carmo, ela abrangia o quê? As grandes famílias da época, né? A, vamos dizer assim, a nobreza de São Paulo, ela abrangia aqui. As pessoas vinham para fazer suas orações, vinham para colocar em prática a sua fé. Em 1750, a Ordem Terceira do Carmo contratou um talentoso artista para pintar a sua nova capela, o Padre Jesuíno do Monte Carmelo. O pintor iluminou o forro com um céu dourado, onde reina Nossa Senhora da Conceição. Em volta, anjos e personagens da tradição carmelita. São quase 400 metros quadrados de alta pintura. Mas ao longo do tempo, concertos e remendos colocaram até 7 camadas de tinta por cima do talento do Padre Jesuíno. Eram tentativas bem intencionadas, porém muito mal sucedidas, né? De se restaurar, de se resgatar a imagem. Resultado, a pintura estava completamente descaracterizada, né? E depreciada. A restauração, recém acabada, demorou 5 anos. A ideia surgiu quase 8 décadas antes. O modernista Mário de Andrade se encantou na época com a arte do Padre Jesuíno. Mulato como pintor, Mário enxergou no estilo de Jesuíno os primeiros traços de uma arte genuinamente brasileira. Numa época de padrões europeus, Padre Jesuíno dava sempre um toque tropical às suas obras, como esta, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Itu. Flores coloridas, anjinhos morenos, de cabelo enrolado, e até um bispo com traços africanos. Ele dá uma interpretação que deu todo um sentido, aquela perspectiva que os modernistas buscavam tanto de, vamos dizer assim, da origem da nacionalidade brasileira na mestiçagem. O Padre Jesuíno do Monte Carmelo também era compositor de talento. É dele a música que estamos ouvindo. Para este pesquisador, prova de que a São Paulo colonial já tinha uma vida cultural sofisticada. O senhor se surpreende com a qualidade do trabalho do Padre Jesuíno? Surpreendo. E gosto demais. São Paulo não começa com concreto armado. Ela já vem anteriormente. E não é só de bandeirantes, né? Ela tem os tropeiros, ela tem uma história extremamente rica que cabe a nós ajudar a divulgar esse pedaço da história brasileira. Ela tem os tropeiros, ela tem um décimo confiço da história brasileira. Ela tem um bom думаю, sim. Obrigado.